Baby don't love me, don't love me, no more Baby don't love me, don't love me, no more Baby don't love me, 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 don't Mas eu vou carregar hoje aqui em Goiiba, que é sabadão, que é o dia que eu vou postar o vídeo, vou postar hoje o vídeo. E aí eu vou descarregar só sexta-feira em São Paulo, só sexta ainda. Eu vou ficar praticamente uma semana com a carga em cima do caminhão, vou ficar cinco dias, seis dias. Mas claro, né, grudado, eles já estão pagando um valorzinho a mais, né, por causa disso. Mas como no Rio Grande do Sul tá muito ruim de carga, muito ruim, vocês não têm ideia. As cargas que eles estão oferecendo aqui no Rio Grande do Sul, eles falam assim, ó, paga o óleo e sobra uma michareia pro cara comer na estrada. Se furar um pneu, estragar um fusível, já era, não tem dinheiro pra pagar. Então, tipo assim, ó, Rio Grande do Sul, pra nós que mora aqui, que quer vir passar um final de semana, dia dos pais com o pai, né, descer pro Rio Grande do Sul, tá difícil, grudado, tá impossível o negócio aqui. Tomara Deus aí que melhora as cargas aí, pra nós poder tá sempre indo e voltando e querendo vir pra casa, porque hoje eu não tenho prestação, mas se eu fosse um cara que tivesse prestação hoje, eu ia ter que tá lá pra cima, lá pro... Lá pra cima, lá São Paulo, Goiás, Minas, Paraná, né, que lá as cargas, lá sempre tem carguinha pro lado do outro. Então é isso aí, grudado. Pai, saiu. Pô. Tô com sono ainda, acordei, fez pouco tempo. Parei aqui no postinho aqui, pegar um negócio pra nós tomar um café, que lá na firma lá não tem nada. Daqui a pouco encostar lá, carregar o carro e se botar pra casa, descansar, final de semana em casa, de boa. E aí, né, nós sai correndo tudo na... Eu vou sair quarta de noite, né, sair quarta de noite, eu rodo quarta de noite, quinta fica um pouco de dia parado lá no... lá pra cima, lá no Curitiba, ó lá. E aí, o inferno desceu, o cara pega a rodovia e acelera de novo. Então tá, grudadinha. Bora que bora, hein. Daqui a pouco a gente chega lá pra fazer o carregamento e vamos mostrando pra vocês aí nossas correrias. Sabadão, bora. Chama. Então tá, grudadinha. Bom dia, bom dia. Domingão, olha aí, ó. Carrão carregado. Carguinha leve, baixinha. Tô aí com 3 mil quilos e 900 de peso. Carguinha boa de andar. Carguinha boa de andar. Ali na frente é a parte mais pesada, que é as caixas maiores, e aqui as caixinhas mais pequenas. Aí tem uns ferrinhos por baixo. Fica bom de andar, fica dianteirinho. O peso tá bem distribuído, assim, mas na frente tá um pouquinho mais pesado, mas fica bom de andar igual. Tamo aí com o caminhão carregado. E hoje... Hoje é domingão, hoje é domingo, mas a gente vai sair viajar só lá na quarta-feira. Porque essa carga é pra descarregar em São Paulo. Pra descarregar em São Paulo. Pra descarregar em São Paulo dia... O dia 18, se eu não me engano é dia 18, mas é sexta-feira, né? Sexta-feira lá em São Paulo. Então, questão, assim, de... De horário, não adianta eu sair hoje ou amanhã. Vou chegar e vou ficar muito tempo lá parado. Então eu vou ficar em casa, descansando. Tenho umas coisas pra resolver, uns B.O., umas coisinhas pra resolver. E burocrática, às vezes, entregar um negócio no correio, essas coisinhas. Aí eu vou aproveitar essa semana, ficar dois dias em casa e fazer essas coisinhas que tem pra fazer. E aí também os caras sempre tem alguma coisa pra fazer dentro de casa, arrumar alguma coisa. O cara já aproveita e fica em casa pra arrumar essas coisas. Então tá, gurizada? Feliz dia dos pais aí pra todos os pais aí. Hoje é domingão, dia dos pais. Hoje eu vou passar em casa. Ano passado eu não passei. Se eu não vou passar... Às vezes dá boa, às vezes não dá. Às vezes a gente fica empenhado em algum lugar, sem carga. E é isso aí, gurizada. É isso aí, carguinha bem amarradinha dos caras lá. Ó, a gente aqui, a gente não precisa amarra nessa empresa. Eles amarram, eles em Londres, tudo prontinho. Liberam do jeitinho que tá aí. E... A gente carregou em Guaíba essa carga. Lá na carga, lá na empresa de elevadores, que é elevador, que eu tô carregado. E não carreguei pela transportadora. Sempre que eu carrego, eu carreguei por outra. Aqui eu carrego, não tinha carga. Aí essa outra transportadora que eu carreguei dessa vez, que tirou essa carga. E aí nós carreguemos. Até o frete é um pouquinho melhor. Eu gostei do frete dessa outra transportadora. Só que a questão do frete ser um pouco melhor, porque eu vou ficar carregado mais dias, né? Eu vou ficar praticamente... Eu carreguei sábado. Eu vou ficar sábado, domingo, segunda e terça. E só quarta você viaja. Então eu vou ficar quatro dias com o avião parado em casa. Então, né? É isso aí. Não adianta. Às vezes é... Às vezes, tipo assim... O frete é um pouquinho melhor, mas é por causa do fato que tu vai carregar, vai ter que esperar. Esse frete, tipo, eles pagam... A realidade, esse frete que eles pagaram quase mil reais a mais pra esperar esses dias, né? Esses quatro dias. Então, esses mil reais a mais daria mais ou menos 250 por dia que eu vou ficar parado. É bom? É bom. Mas melhor ainda se fosse pra descarregar na segunda. Que daí ontem foi sábado. Saía hoje de casa, de tarde. Rodava diretão. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu tava em São Paulo, né? Amanhã, ou antes das 10 horas, né? Se tocasse direto sem parar pra dormir, sem nada. Chegava lá às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã. Mas começou pra sexta, então não adianta correria. Carga boa, o cara anda de boa, sem correria. Melhor coisa que tem é andar sem correria. E é isso aí, Grosada. E resumando o vídeo, né? A gente carregou, vamos pra São Paulo. E o resto das outras coisinhas que passou ali foi durante a semana que a gente foi no Mecânico. E é isso aí, Grosadinha. Fica com Deus aí. Um ótimo final de semana. Feliz dia dos pais pra todo mundo. Bora que bora. Quem gostou do vídeozão, já curte, compartilha, deixa de se inscrever no canal. É isso aí. Pra cima. Bora, marcha. Um assunto, Grosadinha, que eu queria falar ali que... Que outro dia, um pouco tempo, aí o pessoal comentou ali no canal, né? O pessoal comentou, ah, o cara com o Mercedinho e com uma Maroc na garagem, né? O pessoal falou desse carro aqui, ó. Esse carro, não vou mentir, é do meu pai esse carro. É do meu pai. Mas o meu pai tem uma coisa, eu tenho outra. Meu pai trabalha, né? Já o meu pai tem cinquenta e... Se eu vou falar errado, não sei, mas acho que é cinquenta e cinco anos que ele tem. Ele trabalha, né? Desde os dezoito, foi pro quartel, tudo, trabalha desde novo. Trabalhava na lavoura com oito, com dez anos eu já trabalhava na lavoura. Então, tipo assim, isso aqui é mérito dele. Isso aqui é mérito dele. Isso aqui, ó, esse caminhão velho é meu mérito, é meu mérito. Eu não tenho carro. Quando, antes de eu comprar esse caminhão, eu tinha uma moto. Eu tinha uma XRE 190, que eu tinha comprado. Mas quando eu comprei o caminhão, eu tinha que vender a moto. Então, hoje, por enquanto, eu não comprei nem moto, nem carro. Porque eu quero continuar viajando bastante. Eu acho que se eu comprar um carro, uma moto, eu vou ficar mais tempo em casa. Então, eu opinei até agora por não comprar nem carro, nem moto. Por causa disso, né? Porque daí o caminhãozinho, o cara viaja mais e não fica tanto tempo querendo vir pra casa pra poder pegar moto, sair, passear. Então, não comprei carro nem moto até agora. O pessoal que fala é, ah, né? Ah, o cara com o Mercedinho e com o Amarok na garagem. Cara, não. O caminhão Amarok não é minha, o Amarok é do meu pai. A única coisa que eu tenho é o Mercedinho. Por enquanto, se Deus quiser, até que um pouco a gente troca de caminhão, que é o meu sonho é trocar de caminhão, comprar um caminhão mais novo, caminhão gabinado, o cara poder viajar mais tranquilo. Eu sei que agora não é a hora, mas a hora que Deus quiser, eu sei que vai aparecer o brick certo pra mim. E a gente, né, vamos andar um pouquinho mais confortável, um pouquinho melhor. E é isso aí. Aí, outra coisa, Grudalto, outra coisa que eu queria falar, muita gente pergunta no canal, ah, esse caminhão velho consegue carregar, esse caminhão velho dá lucro. Cara, eu viajo, todo mundo sabe aqui no canal, eu viajo o Brasil todo com o meu caminhão. Claro, tem algumas partes do Brasil que eu não fui ainda, né? Claro, não fui, não consegui em todos os lugares do Brasil já. Mas eu, aonde tem carga boa eu vou, tem carga boa eu vou. Ah, meu caminhão velho carrega? Carrega. Só tem que tá tudo certinho, alinhado. NTT, a seguradora, não pode ter nada, tem que tá tudo certinho. Não pode ter bronca na polícia, tem que tá tudo alinhadinho. Tando alinhadinho. Carroceriazinha boa, sem detalhe. Pneusada boa, pneusada tipo assim, o cara olhar assim, o caminhão, arrepiado de pneu. Pneu não, ó, tem, ó, tem banda pra rodar, olha que não tá liso o pneu. Ó o esterpe, esterpezão bom. Carroceria boa, as lanternas certinho, luz de ré funcionando, buzina de ré funcionando. Tipo assim, o cara, a gabine tá inteirinha, que nem a minha aí, ó. Minha gabine tá inteirinha, minha gabine não tem podre, coisa. Aí, ó. Então o cara viaja, o cara viaja por tudo. Não, né, não querendo falar, mas, cara, o caminhãozinho que nem o meu tá bem conservado. Tem uns, né, tem uns podrezinhos pra fazer, tem uns detalhezinhos. Mas isso aqui, ó, isso aqui não é nada. O que importa é, é o, tipo assim, o, 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 o todo, todo, né. Que nem, tipo, mecânica e a gabine, assim, a gabine tá boa, né. Dá pra trabalhar, dá pra viajar. O cara viaja por tudo, então, tipo assim, questão caminhão velho. Quem quer comprar um caminhão velho, pode comprar que trabalha. Questão de trabalho, se tem trabalho nos lugares, nas cidades. Eu não sei, eu não tenho como saber em todas as cidades, né. Todos os estados do Brasil onde tem serviço bom, onde não tem. Eu trabalho com frete-braço e com os contatos que eu vou conseguindo ao longo do tempo. Essa carga eu peguei, eu peguei no frete-braço. Eu tava ligado, o pessoal fala, ah, mas não tem carga no frete-braço, não tem carga. Tá ruim, cara, tá ruim pra quem não procura. Eu tava em casa, de boa. Era oito e pouco da noite, eu abri o frete-braço, tipo, bombou ali uma carga ali. Pá, carga assim, sem assado, pagava tanto, descarregava tal dia. Mandei mensagem pro cara, o cara perguntou se eu já tinha carregado. Falei que já tinha, tinha cadastro na firma onde que era pra carregar. O cara da transportadora perguntou. Lá na firma eu já tinha carregado por outras transportadoras. Fechou todas, pá, manhã carrega. Fechou o brinque, tô aí carregado, pronto pra viajar. Ah, vou lá pra São Paulo, vou andar 1.300 km, frete bom. O frete que um atego iria, eu tô indo. Então, tipo assim, cara, vale a pena comprar um caminhãozinho mais velho. Só tem que tá erguidinho, tem que tá bom de pneu, bom de carceria. E o resto o cara vai fazendo. Tendo uma lona boa, corda aí com a traca, o cara viaja por tudo. Por tudo, por tudo que é lugar. Cruzadinha, bom dia, bom dia, tamo aí, ó. Tamo aí na rota, aí, ó. Outro dia tem um B.O.zinho nos pneus aí, ó. Já viemos aí trocar, né, ó. O pneuzinho novo que eu tinha em casa, trouxe pra trocar. Botar um na dianteira. E aquele ali, ó, novo. Aquele ali é novo, tava lá em casa, ó. Esse pneu aqui, ó. Tinha dado perdido, ó. Esse aqui rolou, ralou numa pedra. Vou tirar ele já. Vou tirar ele. Esse aqui, ó. Vou tirar esse aqui também. Vou tirar esse aqui também. Esse aqui que é o que pegou numa pedra ali outro dia, num ferro, quer dizer. Pegou num ferro, ó. Daí vou tirar da dianteira pra não estourar. Aqui, ó. Aqui tem dois Bridgestone novo. Eu vou pegar aqueles dois lá. Que aqui lá não tem perigo de estourar, porque não tá murchando. Ele veio lá de São Paulo rodando. Eu botar ele lá do lado de lá por dentro. E o outro que tá melhor por fora. Ficar os dois parceiros pra rodar na tração. Esse aqui, ó. Dois novo aqui, ó. Esse aqui eu só vou mexer que tem que tirar, ó. Tirar esse aqui, ó. Tirar esse aqui que é novo. Aquele outro é recapado. Botar aquele outro recapado lá que marcou com as pedras. Vou botar pro lado de dentro. Pra rodar mais um pouco, aproveitar mais ele, né. E esse aqui eu vou guardar em casa. Esse aqui é novo, ó. Olha aí, ó. Olha, vê se os guris tem moral aí ou não, ó. Olha aí, ó. Boa, os guris são inscritos pro canal aí, ó. Os borracheiros aí, ó. Expensão toda levantada pro Grimio usado mexer. O caminhão já tá carregadinho, né. Vocês sabem que eu carreguei lá nos elevadores. E é isso aí, gurisadinha. Começando mais uma segunda-feira aí, naquele jeito, né. Foi meu setor off aí. Não tô fazendo propaganda, né. Mas é onde eu compro, né. Onde tem a melhor condição pra mim fazendo boleto e coisa. Gurizada sempre bem atenciosa. Faz o que o cara pede. E sempre rola um desconto aí no final aí das compras aí. Deixa eu usar. Vamos tá. Mexendo uns pneuzinhos aí. Depois nós falemos mais. Depois nós falemos mais. É, gurisada. Tamo aí, ó. Carrão na elétrica aí, ó. Vi a mulher negocinho que tava dando a gretada de correr, mas... Disse que não... Colei ali, não tem nada fluxo. Mas isso aí, não adianta nada, né. E vamos aproveitar. Tamo instalando a buzina de cordinha. Então, a minha selenóide já tava meia ruim. Botar uma selenóide pra buzina de... Com aquela... Pra fazer com a cordinha. E os guris, né. Os guris. Botemos dois pneus, um novo na frente. E daí fizemos aquela mexerica ali que nós mostremos ali de manhã no... No borracheiro. Na rofe ali. E agora tamo aí. Agora tamo aí mexendo na elétrica aí. Dá um pouco pra ir pra casa, né. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí só quarta-feira. Eu também quero ver se eu boto as badaninhas aqui, ó. Porque faz tempo que caiu a minha, né. Fica meio estranho isso aí, hein. Quero ver se eu boto as badaninhas agora, quando eu subir. Ver se lá no... Lá no posto 60, não, não sei sorte. Talvez eu vou botar. Tô vendo ainda o que que eu faço. Vamos ver. E é isso aí. É isso aí, né, gurisada. É isso aí. Tem que deixar ajeitadão o carro, né. Não dá pra deixar decair, né. Tem que deixar ajeitadão. O carro dos horários, maluco. Então tá, gurisadinha. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a continuação da viajada. Bora. Chama.